Olá, todo mundo! Eu sou a Isa, e hoje nós iremos analisar um jogo de moda que veio de um país chamado Chipre, do meio do Oriente Médio. A gente sabe que muitos jogos de moda vêm surgindo e desaparecendo ao longo desse tempo que o Covid lidera as vendas e os downloads mobile, né? Mas eu nunca tinha visto um jogo do Chipre. A gente testou o Stylet, que eu acho que era da Coreia. Na verdade, o Stylet desapareceu, né? Então, assim... Não, era chinês, pelo visto era chinês, porque a descrição do jogo tá em chinês, mas eu não sei se é do aplicativo que eu achei. Porque, gente, esse jogo simplesmente desapareceu, o Stylet, né? Então, assim, eu estou bem ansiosa pra gente testar, mas no caso ele era asiático. Então, eu estou bem ansiosa pra gente testar esse jogo, que é do Chipre, que é literalmente uma ilha. A gente falou assim, vamos mostrar pra vocês. Ele tá no meio... E eu fiquei meio chocada com isso. Porque a gente nunca pensa nesses países e, de repente, vem um jogo que tá sendo bem falado, que é diretamente de um país que a gente nunca ouviu falar. Que o país inteiro tem menos população que a cidade que eu moro. Mas, vamos lá! Alguém me recomendou aqui no YouTube. Vou deixar o comentário aí dessa pessoa. Muito obrigada por ter me recomendado esse jogo. Vamos dar uma olhada agora. Eu acabei de baixar, literalmente. Eu tô vendo aqui a página deles no Google mesmo. E, assim, parece lembrar um covet, mas ele fala muito de diversidade. O slogan aqui é... A vida não é perfeita, mas o seu outfit pode ser. Também tem alguns gifs aqui que mostram uma diversidade bem grande. Eu fiquei bem feliz com isso, bem ansiosa. Vamos ver aqui o que ele promete. É um jogo de maquiagem e moda. Um estilista decora e modelos em roupa de luxo. Tudo bem. Eles não sabem traduzir pro português. Acontece. E o que me chamou a atenção aqui, ele tá em 4.3, tá? As avaliações. Tem 6.700 avaliações. Tem bastante coisa. 5 estrelas aqui. E isso é bem legal. Então, vamos jogar. Vamos abrir ele aqui. Ai, vai demorar pra abrir porque ele tá... Gente, isso aqui tá bem parecido com o Covid, por enquanto. Mas tudo bem. Ó, o que eu gostei é que tá traduzindo em português. Tudo bem que deve ter um monte de erro aqui, tudo bem. Mas eles se importaram em traduzir. Tu-Rock. Está na hora de começar. Estilista, primeiro look e aprende como funciona o Suits Me. Ok, tutorial. Especto do tapete vermelho. Estilo visual do seu nome... Tá. Não dá pra entender muito o que ele fala. Reunião de prêmios? O que é isso? Calma, meu Deus. Vestido de noite. Tem que ser um vestido de noite. Quanto dinheiro eu tenho? Ah, não importa? Velhíssimo. Caramba. Gente, não. Eu preciso já, assim, bater palmas pra qualidade. Provavelmente são todas marcas, assim, do Oriente Médio, né? Não, vou mandar esse daqui. Cabelo. Possuído e disponível. Eita. Nossa, isso é muito desenhadinho à mão, eu tô achando. Tá, primeiro aqui. Os dois primeiros cabelos já são bonitos, entendeu? Eles não são feios, não. Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha só, gente. Nossa, trança comprida, cabelo comprido já no nível 14, 20. Vamos ver quantos níveis tem. Tem 74 níveis. Vem dois cabelos por nível. Ah, não. Às vezes nem vem cabelo. Sapatos. Vou botar esse sapato aqui. Tá ok. Vou dar um ok. Look concluído. Tá meio feinho. Tô vendo um aspecto de jogo, assim, recém-lançado. Porque acho que ele é meio recém-lançado. Não tenho certeza. Ver resultados. Visualizar. Eu tirei... Eu tirei 5 no meu primeiro look. Olha quanto prêmio eu ganhei. Nossa. Eu tô adorando. Tô achando um jogo bem grande, assim, bem espaçoso. Ai, essa sou eu? Essa sou eu, pelo visto. Dá pra ver meus looks já. Ai, que legal. E eu posso me vestir aqui, pelo visto. Parece que eles pegam a imagem da roupa mesmo e colocam. Ai, a calça é baixa. Ai, que bonitinho. Ai, que bonita. Eita, mas pra comprar é só um cliquezinho, assim. Você nem confirma nada. Lacoste. Deixa eu ver. Não tem... Ah, tem 5. Sakura. Filtro. Tanktop. Ockoff, eu acho que é isso. Ai, não. Tanktop não é esse não que eu queria ver. Tô, Tia Gabana. Alexander McQueen. Ai, que lindo. Off-white? Tô ficando pobre já. 1 e 3, obrigada. Deixa eu continuar. Ó. Vamos ver. Jaquetas. Eu não tava liberado antes, né? Agora tá. Quero ver como é que funciona a sobreposição aqui. Deve ter uma jaquetinha na mão, né? Eu sempre penso nisso. Ai, eu queria uma jaqueta tipo essa. Meio caída, assim. Ai, que lindo. Ai, eu tô amando que eu já consegui achar um estilo, assim, mais parecido com o meu aqui. Olha a foto. Ai, meu Deus, isso ficou muito lindo. Hum, ficou lindo demais. Eu não... Ai, é diamante. É diamante esse. Tem como favoritar? Ai, mano. Saber mais. Ai, não. Abre o saco externo igual no COVID. Ai, ficou lindo. Ficou lindo mesmo. Vamos ver tênis. Será que tem tênis? Demora um pouquinho pra carregar. Assim, tem. Tem tênis, gente. Tem valenciaga aqui. O que que é isso? Gucci. Caramba. Nike. Gente, tô chocada, assim. Adidas. Eu não acredito que eles já conseguiram, tipo, parceria com todo mundo. Ou pelo menos a licença pra poder usar, né, as coisas aqui. Tá. Maquiagem. Eu vi que eu tenho algumas novas. Uau. Eu achei que eu não tava vendo... Kim Kardashian? Eu achei que eu não tava enxergando direito. Mas, na verdade, eu tava. Bob. Deixa eu ver meu cabelinho logo. Ai, tem como você comprar. Entendi. E tom de pele. Vamos ver se tudo funciona. Nossa, gente. Eu adorei. Só a maquiagem que eu não curti. Não gostei muito da cara dela. Achei meio... Não sei. Tá. Vamos continuar explorando. Aqui a gente tem nossos desafios. Melhor valor. E sem dress code. Não tô entendendo. Aí, aqui, a gente tem alguma coisa que não carregou. Ah, pra votar. Deu seu voto. Dia das mães. Ai, que bonitinha essa votação. Achei... Achei fofa. Achei, tipo, bem dinâmica, assim, bonitinha, né? Não, obrigada. Ganhei dinheiro. Aqui no main, a gente tem o quê? Mais do que um jogo. Ah, é um blog. Olha que interessante. E aqui, a gente tem o quê? Séries. Entendi. E aqui sou eu. Vai, vamos ver esse aqui. Areias... Dress code é um macacão. Ah, entendi. Dress code são as coisas necessárias, né? Tipo, as coisas obrigatórias. E quando não tem dress code, é tipo, o daily do COVID. Não precisa seguir nada. Precisa usar macacão. Mas qual que é a ideia? Não tem ideia? Acho que eu pulei. Pera. Cria um visual casual elegante para ver maior desejo da Europa as areias. Acho que é Vichy na Ucrânia. Tá bom. Então é para visitar o... As areias. É isso? Acho que isso aqui tá bom, né? Gostei. Não dá para emprestar? Será? Eu vou ficar pobre mesmo. Vou colocar uma bolsa, né? Uma mala de viagem? Não sei. Filtros tipo... Backpack tem. Em backpack. Peraí, escutinho. É, os filtros ainda estão em inglês. Mas é bom, gente. É bom vocês usarem algumas coisas em inglês. Que dali você acaba aprendendo. Vou colocar... Não vou colocar nada, na verdade. Não vou passar de nada com isso. Vou colocar uma bota, será? Não vai, né? De sandália. Sneakers. Bota. Não, ela também não vai de bota, né? Para o meio do deserto. Mas bota sim, que eu tinha pensado. Uma bota mais baixa. Ai, que lindo que ficou. Que bota bonita. Eu queria uma bota dessa. Cabelo. Eu tenho o cabelo preso, mas não tem, né? É, maquiagem. Trumos de unicul. Acho que deve ser de padereço. E vamos enviar. Que alta que ela é, né? Agora que eu me liguei que a modelo é, tipo, muito alta. Vamos coletar. Ah, é uma série. Eu tenho que participar do próximo desafio em 24 horas para manter a série. Eu preciso sustentar uma série de 20 desafios. Já participei. Ai, agora liberou outros. Desafio por vir em uma hora. São looks completos em 7 horas. Caramba, gente. Eu gostei de verdade desse jogo. Acho que eu vou continuar jogando ele. Eu achei muito divertido, muito lindo. Eu quero ver se ele é justo. Eu quero explorar mais, então... Vou criar... Vou continuar jogando, gente. Eu vou continuar jogando. E se vocês estiverem interessados em continuar vendo essa minha evolução, comentem aqui embaixo que eu vou continuar postando. O que vocês acharam desse jogo, eu quero saber. Eu gostei. Eu achei ele muito legal. Mas o Covid também parece ser muito legal à primeira vista, né? Mas eu achei as coisas menos caras aqui do que o Covid. Assim, logo de começo. Consegui comprar bastante coisa que eu queria. Eu vou ver se ele é realmente mais barato. Se eu vou conseguir criar mais desafios. Vai ficar tudo bem. E também eu quero ver se as pontuações e tudo mais é justo. Eu gostei. Só não gostei da cara dela. Me incomodou um pouquinho a cara da modelo. Mas eu acho que as maquiagens mudam o rosto. Então vai depender das maquiagens que eu desbloquear. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Que meu cachorro atrapalhou no final do vídeo. E é isso aí. Tchau!